O Parlamento Nacional se hala a precessão fãs da alteração de lei eleitoral do Parlamento Nacional, neve Presidente República Veta. Afém do encontro, o líder bancário da quinta-feira, secretário da mesa do Parlamento Nacional, Lídia Norberta, informa. Líder bancário da Cira decide ou não atuar a precessão fãs da alteração de lei eleitoral do Parlamento Nacional, neve Presidente República Veta, e a plenária segunda-feira. Tuir me há discussão e exige o deputado Cira tomar que a presença ou votos maioria absoluta ante Saruca e Casbahcefe Estado, ato promulga. Presidente, usando a competência tuir artigo 81, número 1, Constituição da República Nian, então, eu tenho que o Parlamento Nacional, carbo e daném, tuir competência do Parlamento Nacional, neve Macatur e o Regimento do Parlamento Nacional, e artigo 115, e eu tenho que tomar um novo processo de emanar um processo da nova apreciação. O ano é o processo da nova apreciação, e eu tenho que tomar dentro de 90 dias, o deputado Cira tem que fazer a nova apreciação. A Zenda Selic, nível líder bancário da Cira, decide, tal e a Zenda Semana Uen, se a votação final global, a lei base da economia social, neve Semana Cotuc, a consegue aprovar. Entretanto, a Zenda Plenária, terça-feira, Semana Uen, o Parlamento Nacional se hala o debate com a conta geral do Estado. Laurindo Reza Haba, Agustinho Neno, RTTL.